Perplexo. Vai, João. Como assim, João? Reunião com o secretário, só que nem todos participaram. Aí eu fui perguntar lá, por que nem todos participaram? Tem a foto? Tem, tem a sequência de todos. Tem foto da reunião. É uma sequência, teve várias reuniões. Esse aí participa de todas, né? Ah, o Nuga tá dentro. É o Nuga e o Radimil. O Renato também. O Renato também. O Calim também. Pra quem tá no rádio, né? Reunião de secretários do doutor Pastor. O Chesco também. O Chesco Silva da Comunicação. Luiz André também. No Ari, nós não estamos ouvindo também. Opa, e agora? Ari, por que que querem te calar? Hoje querem me calar o programa inteiro. Continuamos. Hoje querem me calar o programa inteiro. Desce aqui, Ari. Depois tiraram aí, então... Dá um pulinho aqui. Eu perguntei, eu liguei pra celular, que a chefia... Eu tô sem o retorno de vocês. E aí, quem foi que passa com todo esse negócio? Tá nada, zero. E ele não tá mais nem escutando a gente. E agora também ele não tá ouvindo a gente. Agora melhorou o geral. O meu ouvinte tá ouvindo a gente, porque tá todo mundo falando no mesmo tempo, né? Voltei a escutá-lo. Vocês me escutam ou não? Olha, você vê como o negócio aqui tá virado. Eu botando... Palmas efusivas pra João Carvalho. O João tá botando ordem na casa. Olha, eu tenho a foto com todos os secretários presentes. Vocês me escutam? Sim. Então, vamos lá. Tem os secretários da Comunicação, Tiesco, da O Meio Ambiente, Luiz André, da Saad Centro, Roncalinho, James Guerra, da Sendu, Noga Cardoso, da CEMEC, Renato Berger, da CEMEL, Andrei Costa, da Saad, é de Sudeste 2, e... Bem, vai, João. Não, aí... A Idão da Vânia Queiroz, da Sudeste 1. Aí eu perguntei, pessoal, quem foi o critério dessas reuniões? Não, aí é só o pessoal que veio pra falar das obras. Eu disse, mas esse pessoal aí também é o que vão ficar mesmo com o prefeito? Ela disse assim, pode ser, mas é o das obras, nós não estamos tratando aqui da política, não. Mas, Amadeus, sinceramente, se você pegar as fotos, é praticamente o pessoal que é mais cotado pra ficar com o prefeito, que realmente, vamos colocar aí base, né? Que é mais ou menos a base do prefeito. E aí ela disse, não, não vai colocar isso lá, não, que aí é só pras inaugurações. É só a programação das inaugurações. Por enquanto, não está definido nada. Eu disse, por que tem outros que não foram? Não, porque vai vir depois. O João fica dizendo que o Jeová não vai ficar com o prefeito. Não, eu não estou dizendo isso. Eu não estou dizendo isso, rapaz. Falou ou não falou, Ari? O Jeová é secretário e não está na faca. Olha, o João. Mas ele é porque ele vai pra reunião lá sozinho com o prefeito. Gente, e o Zé Lira falando hoje da Via Sul, gente. Eu pensei que já estava pronto pra inaugurar. Opa, agora atenção, hein? Aniel Veloso ao vivo. Aniel Veloso ao vivo, Brasília. Aniel Veloso ao vivo, Direto de Brasília. Olá, querida. Boa tarde, está tudo bem? Boa tarde, querido. Boa tarde a todos que nos acompanham ao vivo, Direto de Brasília. Está meio caótico, como a Nájila disse, mas está tudo bem. Ah, caótico é aqui, filha. Aí está um... Aí está mar de brigadeiro, céu de amirante. Venha pra cá. Vamos fazer esta permuta. Venha pra cá, César. Vamos fazer esta permuta. Agora, só se você levar o farol.